Somos um, seremos mais, lado a lado em frente, um mais um, nunca é demais, é poesia, é gente. Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou Pedro Muñoz, gaúcho de nascimento, neste momento, vivendo aqui na Bahia, em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, estou aqui para te pedir que colabore conosco nessa missão das Sementes de Solidariedade, que é uma ação que envolve o MPA, a Cáritas e uma série de outras entidades engajados nesta campanha de auxílio ao nosso Estado, ao Rio Grande do Sul. Vem, colabora com a gente e como ajudar? Aqui, neste vídeo, você terá todas as informações para participar deste ato, deste grande ato de solidariedade aos nossos irmãos, às nossas irmãs, lá no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui para solicitar, para pedir o teu auxílio, a tua ajuda. Colabore, estejamos juntos e juntas em nome da solidariedade. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.